Boa tarde a todos, mais uma vez eu venho aqui em público parabenizar a integração das forças policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, através do 8º Batalhão, do 4º Batalhão da DEIC, da Direção da Capital, onde hoje conseguimos prender todos os integrantes de um crime bárbaro que aconteceu em Santa Luzia do Norte, onde tivemos um latrocínio. E somando com essas três prisões, nós temos, nesses últimos 10 dias, 12 homicídios presos que vão responder pelos seus crimes. Isso é um resultado muito bom para que a gente continue vencendo, continue combatendo o crime e neutralizando a impunidade. Sem dúvida alguma, a sociedade delagoana se sente muito mais segura quando vê esse tipo de bandido, esse tipo de vagabundo sendo investigado, preso e apresentado à justiça. Muito obrigado a todos os policiais militares, policiais civis e a sociedade delagoana do bem, que tem nos ajudado muito através do BISC Denúncia.